Estou aqui com mais um vídeo de reaproveitamento de roupas, que às vezes não serve. Você joga fó. Joga fó não, às vezes você doa, né? Mas dá para você fazer coisas novas. Essa saia mesmo está curta, você pode cortar abaixo do quadril, colocar prega, franzido. No vídeo anterior eu fiz uma saia com franzida, agora eu vou fazer com pregas. Essa calça mesmo não dá para usar porque é super curta. Você podia fazer uma bem muda, né? Mas mesmo assim não vai ficar legal. Então eu vou aproveitar essa calça e vou fazer uma saia de prega. De novo, vou aproveitar desse lado, pelo bolso. Vou cortar abaixo desse bolso, geralmente debaixo, abaixo do quadril. Mais ou menos aqui, vou cortar com 25. Só o tamanho pequeno, né? O tamanho maior você mede abaixo do quadril. Abaixo do quadril aqui deu 25. Aqui 25 também. Passa a régua aqui. Fica muito legal você pegar e começar o seu guarda-roupa. Geralmente de uma estação à outra. Tanta roupa que fica curta, não serve. Aproveitar que a saia voltou na moda. Tem tantos modelos para você copiar. Aqui depois você aproveita para fazer carteirinhas. Eu aproveito para carteirinhas. Para to work. Então tá aqui. É esse pedaço que eu vou aproveitar. Ver se tá tudo certo. Tem que tá certo aqui, ó. Nas laterais. Tá certinho. Fica alguma coisa torta com seta. Muita paciência. Sempre falo isso, né? Aqui é um tecido. Vou fazer nesse daqui. A orelha está aqui em pé. A orelha sempre fica aqui em pé. Cortei aqui com 35. Depende da altura que você quer da saia também. E eu cortei com 35. Já marquei. Esse tecido aqui não tem elasticidade. Mas tem tecido que tem elasticidade. A elasticidade sempre é na lateral, olha. Tem um pouquinho ainda. E esse lado que a gente costura não tem elasticidade nenhuma. Tem muita gente que compra tecido e não sabe como cortar o tecido. Ó, a orelha tá aqui. Você põe a orelha com a orelha. E sempre fica aqui em pé. Aí eu cortei a largura. Aqui é a altura. Então, onde é a altura, não tem elasticidade. Só na largura. Não pode cortar tecido de qualquer maneira. Se na hora de cortar, vai ficar esticando. Aí a roupa fica toda torta. Vou cortar aqui duas vezes. 35. Eu vou pegar a largura toda do tecido. Pra fazer prega. Se você é um pouquinho gordinha, usa G, tamanho grande. Você corta três vezes. Aqui eu vou cortar duas. Esse aqui é o tecido da... Direito. Não dá pra perceber muito, né? Então, o direito com o direito. Direito, direito. Coloco um com o outro. E costuro essa lateral. E costuro a outra. Passar um zigue-zague ou passar no orveloque. Eu tenho orveloque. Eu não uso muito nos meus vídeos. Porque a maioria não tem. Mas eu passo depois de pronta. O orveloque é muito bom. O acabamento fica assim. O acabamento fica assim. Então. Como é só um tamanho P. Essas duas aqui já... Dá pra fazer as preguinhas, ok? Começa por aqui. Vou deixar essa parte escondidinha. Quero nada parecendo de costura. O que que faz? Olha, isso aqui é um marcador de livro. Tem quatro centímetros. Se você tem uma régua. Ou você tem um... É... Pode cortar no papel cartão. Ou numa caixa. Essa medida. Quatro centímetros. Porque você só faz isso, ó. E vira. Você não precisa ficar medindo toda hora. Fez isso. Colocou pra dentro. E vira. Ok? Meço aqui de novo. Puxo a preguinha. Faço isso. Fica todas do mesmo tamanho. Você tá vendo ela aqui? Ó. Mesmo tamanho. Tiro. Vou de novo. Viro. Evita você ficar marcando. E você tá... Olha. Quando chegou aqui. A mesma largura. Você tira. E... Faça a costura. Você pode primeiro também pôr o alfinete. Ok? Aqui tem quatro. Se você quiser com cinco. Mais larga. Eu faço isso. Põe aqui quatro. Bom que sai tudo. Mesma coisa. Mesmo tamanho. Até o final. Ok? Quando chegar aqui na última prega. Quando você chegar aqui na última prega. Você tem que ver se vai dar certinho. Ó a outra. Você pode até deixar lá menos. Aqui funda. Pra dar certinho a largura. Aqui a largura tem que dar certinho. Você pode deixar um pouquinho menos funda. Tá bom? Pra ficar tudo certinho. Então ficou todo esse tamanho. Essa tem quatro. Você pode deixar com quatro e meio. Com cinco. Então ficou desse jeito. Tá bom? Desse jeito. O que que vai fazer? Você vai medir. É essa? Deu certinho aqui. Você tem que medir se vai dar certinho com a sua saia. Se não der, você vai soltando um pouquinho pra deixar menos fundo. Ou você acrescenta mais tecido. E faz mais umas três pregas. Põe mais tecido aqui. Faz umas três. A minha, graças a Deus, deu certinho. O que que eu vou fazer? Vou fazer onde tá aqui. A costura lateral. Essa costura lateral. Tá aqui. Pego desse jeito. Junto com essa. Mas olha, presta atenção. Percebeu que aqui, a lateral é aqui. Não é na costura. Senão vai aparecer a costura quando você for andar. Então você marca onde a lateral da tua calça. Que não é mais calça. Pus um pique aqui. Você faz isso, vê onde é a lateral e põe o pique. Aqui está a lateral. Então, vou lá no pique. E começo a pôr o alfinete. Essa saia, graças a Deus, deu certinho no tamanho do tecido. Se ficar muito grande, você corta. Aqui só o grande segredo é isso. É você fazer conforme a largura ficar igual. Da saia com a parte de baixo. Você vai quebrar um pouquinho a cabeça na hora de fazer as pregas. Pra ficar certinho, tá? Tudo com muita paciência a gente consegue. Colocou o alfinete. Olha, o lado direito está aqui. Aqui é o lado direito. Você põe certinho o alfinete. Você passa um alinhavo e depois você passa na máquina. Eu vou costurar pra você ver. Então, fica assim. Passei a costura. Deu certinho. Aqui também deu certo. Pega a costura aqui. Passa um zigue-zague. Eu passo a noveloque. Essa costura fica pra cima, as duas. E passa aqui um pês-ponto. Eu vou passar esse pês-ponto. Fica melhor. Depois eu passo o zigue-zague, ok? Esse bolso não pode prender aqui. Toma cuidado pra você não prender o bolso. Ele tem que ficar solto. Essa calça tem bolso. Não tem mais que não tem. Faz isso. Faz um pês-ponto. O pês-ponto é uma costura aqui em cima. Você sobe aquela costura pra cima. E rebate ela. Levanta ela pra cima. Isso aqui, a minha, eu consigo tirar isso. Já ajuda. Cheguei ao encontro dela. Fica assim com a costura. Nesse, em cima da saia, fica legal você fazer alguma coisa. Uma renda. Acho que eu vou colocar essa renda aqui. O certo era ter renda pra colocar nela toda. Mas eu vou colocar a parte da frente pra você ver como é que fica. Fica legal. Até pra você esconder que existem calças, que tem aquele biquinho aqui. Você faz isso, olha. Vou pôr, vou colocar aqui, pra você ver como é que fica. Então, é o resultado final. Isso não quer dizer que você possa aplicar mais coisas na saia. Tem os apliques colantes. Coloquei essa renda aqui. Eu terminei aqui porque não tem metragem suficiente. Mas você pode dar a volta nas costas. Passei um zigue-zague. Olha, ela é larga. Passei um zigue-zague aqui. E outro aqui. Pode também ser cola de tecido. Fiz a bainha. Um pouquinho larga. Virei um centímetro pra dentro. O difícil dessa saia é passar as frecas, né? Mas tem que ter muita paciência. Joga uma... Joga o produtinho pra ficar melhor, bem passadinha. Pode ser água também. Deixa ela bem assentada. Olha. Que diferença. Fica bem bonita assim. Vou estar vestindo pra vocês verem como é que ficou. Então, é o segundo modelo que eu fiz com saia ou calça. O que você tiver aí que não usa, tá curto. Então, você faz essa mudança aqui que fica muito legal, tá? Essa reforminha. Essa customização. Fica muito legal. Já volto logo, logo com outro modelinho. Beijinhos. 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 E aí